A TV Estadão, do Grupo Estado, recebe o padre César Augusto dos Santos, responsável pelo programa brasileiro da Rádio Vaticano, em Roma, onde chefia uma equipe de jornalistas também brasileiros, todos leigos. Padre César é jesuíta, nascido no Rio de Janeiro, depois de um longo período de atuação em São Paulo, está há cinco anos em Roma. Desde março, quando o Papa Francisco foi eleito, esteve duas vezes como pontífice jesuíta como ele. Em São Paulo, Padre César trabalhou na promoção da causa da canonização do Padre Ancheta, o mesmo trabalho que faz parte de sua agenda na visita que faz, nesse momento, à cidade. Comigo, no estúdio da TV Estadão, para uma conversa com o Padre César, o jornalista José Maria Marink, de O Estado de São Paulo, respeitado especialista brasileiro em assuntos do Vaticano, e, por extensão, também da governança e da hierarquia da Igreja. Seja muito bem-vindo, Padre César. Muito obrigado, Godoy. Padre César, a primeira pergunta é a que está engatilhada, depois da espetacular visita do Papa Francisco ao Brasil. Quais são os efeitos que a gente pode esperar disso no país? Olha, a Igreja se tornou mais próxima porque o pastor, o chefe da Igreja, ele mostrou, com toda a sua humildade, o seu modo de estar no meio do povo, ele mostrou exatamente o que Jesus Cristo gostaria e o que está sendo realizado. Portanto, essa visita do Papa ao Brasil, essa vinda para a Jornada Mundial da Juventude, ela pôde esclarecer, conhecer o Papa e conhecer o seu modo de ser. E o modo de ser do Papa Francisco se assemelha muito, ele já escolheu o próprio nome de Francisco, essa simplicidade de vida e esse serviço. Então, ele tem consciência de que a missão dele é trazer Jesus Cristo mais próximo, é ser o pontífice, ser ponte, facilitar o contato das pessoas com Deus. A gente, durante toda a visita, foi uma palavra frequente, tanto nos pronunciamentos do Papa, como também nas análises, em atitudes, enfim, momentos até do episcopado, integrantes do episcopado que foram ouvidos, a gente ouviu muito a palavra acolhimento. Agora, de certa forma, até o acolhimento mesmo físico está se tornando difícil, porque, por exemplo, aqui em São Paulo, é muito difícil encontrar uma igreja aberta durante o dia, por exemplo. Tudo bem, é compreensível razões de segurança, a cidade é muito insegura, sabemos todos disso, mas como é que isso pode ser controlado, por exemplo, se o Papa reaviva a fé, chama as pessoas e as pessoas vão, por exemplo, às duas horas da tarde à igreja, porque é o horário que tem, e ela está fechada, não tem ninguém com quem conversar. Então, o fato dessa acolhida não necessariamente tem de ser no templo. Claro que no templo é um modo muito simbólico, mas é muito importante que a pessoa se sinta acolhida na igreja como aquilo que, não, você pode ir à missa, você pode ir a um grupo de oração, você pode se sentir a igreja fazendo parte daquele corpo. Evidentemente, ela pode procurar sua paróquia e a missa, mas essa acolhida, ou seja, ela é acolhida na igreja, esse corpo místico, ela é acolhida na instituição, não tanto, claro que é no templo, mas como nós temos essa dificuldade, e o próprio Cristo falou, você vai adorar a Deus em espírito e em verdade, então, fazendo parte dessa igreja, porque ela é batizada. José Maria Marinc. O Papa Francisco, depois de pregar isso, tem dado exemplos dessa acolhida, o que ele tem feito em Roma, assim, como você vê como gestos práticos de acolhida? Não, exatamente, o fato, o primeiro momento dele de acolhida foi quando ele termina de celebrar a missa na paróquia de Santana, lá dentro do Vaticano, ele sai, como se fosse um paroco comum, ele sai e vai cumprimentar as pessoas. Depois, o modo dele, mesmo que esteja chovendo, ele fala com o motorista, pare o papamóvel, eu quero descer, eu quero cumprimentar as pessoas. Então, é atitude, uma postura de alguém que sai do centro e coloca o outro na sua importância como um sinal muito forte de Jesus Cristo. Quando ele fala que você deve sentir o cheiro das ovelhas, falava o padre. Exatamente, ou seja, você vai onde está o seu rebanho. Então, a acolhida não tanto no sentido de você receber, não tanto no sentido passivo, mas a acolhida de você ir até as pessoas. E isso aí ele faz muito em relação também ao pobre, quando ele diz, quando você chega ao pobre, chega aquele que sofre, você está homenageando a carne de Cristo. ou seja, é um sair de si, é um ir até o outro.